Em homenagem ao mês da mulher, a OAB Santo vem destacando várias integrantes da área do mundo jurídico, seja na advocacia privada ou na advocacia pública. É o caso da doutora Bianca. Doutora Bianca Alice, procuradora federal, né doutora? É um prazer tê-la aqui. O prazer é meu, agradeço o convite. Eu comecei com a doutora Bianca, que ingressou na Procuradoria Federal há alguns anos, e eu pergunto, como é estar no lado público? O que te fez migrar para a advocacia pública, a procuradoria? Como foi, na verdade, essa resolução? Eu estudei em São Paulo, fiz na Universidade de Mackenzie, e desde sempre me interessei pela área pública. Depois ingressei no concurso da Procuradoria Federal, que é uma integrante da Advocacia Geral da União, e até hoje estou aqui, acabei caindo em Santos, gostei muito da cidade, e aqui fiquei. Gosto de ser advogada pública, e acabei não advogando, e sempre na área pública mesmo. Voltando a essa disputa, sempre no mercado há um preconceito, ainda hoje, nos dias de hoje, apesar do advento da Constituição, já tem praticamente quase 30 anos, ainda há um preconceito junto. A senhora sentiu isso quando ingressou na carreira pública? Porque nesse mês a gente está representando, está homenageando as mulheres. Então essa pergunta é importante. Claro, é muito importante. Até mesmo a OAB Nacional, esse ano está fazendo o Ano Nacional da Mulher Advogada, reconhecendo o valor da mulher, e que faz como lugar comum essa dupla jornada e tudo isso. Hoje na Procuradoria, somos, entre advogados da União e procuradores federais, mais de 5.700 integrantes, sendo quase metade mulheres. Somos mais de 3.300. Então, desculpa, 2.300. Então no universo de 5.700, somos 2.300 mulheres. Isso acredito que já esteja num patamar até equiparado, de homens e mulheres. Dentro da advocacia pública, eu acredito que não haja tanta essa competição e essa diferença entre os homens e as mulheres. Mas eu venho trabalhando no... Fui representante estadual da associação que eu trabalho, da associação que sou filiada. E tenho estado no parlamento, em Brasília, em São Paulo, fazendo reuniões aqui. E esse é um universo, acredito, um pouco mais ainda masculino. E é um universo a ser explorado. Há uma disparidade ainda. Ao longo dos anos que nós fazemos o programa, nós sentimos ainda realmente essa desigualdade, onde a mulher tem por várias vezes se fazer uma presença coercitiva, falava da moda, coercitiva, mas coercitivamente, para poder ter as mesmas garantias. Isso é uma coisa que é recorrente no mundo. Hollywood fala sobre isso, sobre os salários desiguais dos homens e das mulheres. Infelizmente, ainda há. Pode ser que dentro da advocacia pública não exista, mas ainda há, né? Claro, existe. A gente percebe, é perceptível claramente. Mas a gente busca uma maior igualdade, até pelas vantagens que a mulher tem, né? De ter um melhor relacionamento interpessoal, uma sensibilidade maior, mesmo no ambiente de trabalho. E vantagens que a mulher tem em relação aos homens, não menosprezando os homens, né? E é lógico que, como nós estamos falando de advocacia pública, as garantias a quem quer ingressar na carreira, na advocacia pública, são garantias que a doutora até pode falar para a gente, onde a mulher realmente pode, uma vez ingressada no concurso, né? Pode se sentir mais à vontade se se segura, né? É, acredito que sim, até mesmo pelo tempo que fica, depois do nascimento do filho, né? Ficam seis meses assegurados. E continua com a estabilidade que se vê na advocacia pública, com todas essas vantagens em relação à área privada. Claro que a área privada é um ambiente a explorar sem limites, né? Mas a advocacia pública também tem seus atrativos. É que fique claro que na OBS tem as comissões, a comissão do advogado público, e dentro das comissões da advocacia privada, é lógico, o universo muito mais amplo da advocacia privada, com a qual eu faço parte também, e adoro. Mas a gente não pode deixar de fazer menção à advocacia pública, e quem quiser ingressar hoje numa dificuldade, num mercado tão difícil, quem ingressa numa área pública é uma certeza de uma garantia melhor, né? É, com certeza. Mas a OAB sempre esteve ao lado da advocacia pública, sempre apoiou, e até eu agora nesse ano, nessa gestão aqui em Santos, eu vou participar da comissão do advogado público, e convido todas as advogadas, especialmente as advogadas, que queiram integrar a comissão da advocacia pública, e tentar abrir mais esse canal, né? Para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, que são muitos ainda, temos muito trabalho ainda pela frente. O objetivo da OAB, na Superseção de Santos, é passar informação aos advogados, e à sociedade, mantê-los informados, um dos objetivos desse programa, é manter toda a sociedade informada do que acontece, seja qualquer que seja a carreira jurídica, e as coisas que envolvem, desde o que estava do Zika vírus, até a mudança do CPC, nós temos uma obrigação. E falando em obrigações e conquistas, nós vemos que a advocacia pública está requerendo, querendo, junto ao Conselho Federal, algumas alterações, pleiteando algumas conquistas, né? É verdade, Sérgio. A gente está buscando a valorização da carreira da Advocacia Geral da União, que é uma função essencial à justiça. Então, temos as PECs que estão sendo pautadas na Câmara, estão prontas para plenário. Temos a PEC 82, que garante a autonomia da advocacia pública, que isso vai valorizar de uma forma imediata, fazendo uma advocacia de Estado, realmente, não se sujeitando ao governo. E temos a PEC 443, que ela concretiza a Constituição quando diz das funções essenciais da justiça, como a magistratura, o MP e a advocacia. Ainda temos o projeto de lei, que foi encaminhado recentemente pela Casa Civil para valorização e até percebimento de honorários por discumbência, carreira de apoio para a Advocacia Geral da União e, entre outras vantagens que há muito tempo buscamos. Então, é só um reconhecimento. Ainda existe no STF um projeto de súmula vinculante, que é a súmula 18, que ela reconhece a exclusividade da Advocacia Geral da União na representação judicial e assessoramento jurídico da União, o que impediria os gestores de nomearem seus aliados. Então, a luta é muito grande, a gente tem muito trabalho pela frente e eu aceitei fazer parte da Comissão do Advogado Público na OB para ter mais esse canal e batalhar pelas conquistas da AGU. E a equação é fácil. Se o advogado é a figura indispensável ao funcionamento da justiça, da administração da justiça, tem que haver uma autonomia entre os seus recebíveis, entre os órgãos que funcionam no poder público. Claro, tem que ter equiparação. Não fica só no patamar de remuneração, mas mesmo paridade de armas de trabalho. A estrutura do judiciário, do Ministério Público, é muito completa, perto da advocacia pública, que não temos quadro de apoio, não temos estrutura mesmo, somos deficitários até em viatura para ir ao fórum, buscar os processos. Então, tudo isso a gente está batalhando. São pequenas coisas que fazem a diferença no dia a dia. E como a advocacia privada enfrenta as suas lutas e está sempre em frente, a advocacia pública faz o seu mesmo papel. Eu, ficando por aqui, eu conversei com a doutora Bianca Liza e eu quero agradecer à doutora Bianca que nós futuramente podemos conversar sobre outros assuntos. Claro, me coloco à disposição, sempre que me chamarem. Agradeço essa oportunidade e convido a todas as mulheres advogadas a participarem aqui da OAB Santos. Venham participar!